Olá amigos do canal PL, estamos aí fazendo, iniciando mais um vídeo de atualizações da gemada 1978. Várias novidades aí ocorreram nos últimos dias, como vocês podem observar, agora já possuindo aí as placas novas, já refletiva, na frente também. E para iniciar o processo de vistoria, para fazer a vistoria, era necessário que o veículo estivesse com a parte elétrica em ordem. Então foi o que eu fiz, como não estava, tive que levar até o eletricista e para arrumar algumas pendências. Então foi arrumado as setas que não funcionavam, luz de freio, luz de ré e já aproveitei também e instalei o som. Então vamos mostrar aqui para vocês, as setas agora funcionam, funcionando perfeitamente as duas setas. Funcionando tudo, bonitinho, luz de freio também funciona, agora temos também luz de ré operando perfeitamente. Buzina, não estava funcionando, foi colocada uma buzina nova e a cereja, uma das coisas mais legais realmente foi o rádio. Já quis aproveitar também e instalar o sistema de som e não foi possível instalar nessa parte, porque está muito destruída essa parte aqui. Então acabou sendo colocado aqui embaixo junto com o equalizador tojo. Ficou um conjunto de época muito bacana mesmo. Bom pessoal, deixando aqui o interior do carro, faltava uma coisa que estava me incomodando bastante, a quen da parte elétrica. Que era a falta de uma roda, agora já não falta mais, eu acabei localizando a roda que faltava. Agora está com as quatro rodas completas, eu localizei um cara de Assis, São Paulo, dá 400 km de Leme. Mas ele falou, se você quiser, sexta-feira eu estarei em Águas de São Pedro, daria mais ou menos 90 km. Então eu acabei aproveitando e adquiri a roda dele, fui lá buscar. Realmente, agora está tudo completo aí. Claro que aquela roda lá está muito em bom estado, essas aqui nem tanto, então agora o próximo passo é diamantá-las aí e colocar os pneus. Então é isso pessoal, vamos fazer agora algumas passadas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É isso aí meus amigos, a gemada cada vez melhor, um passo de cada vez e o carro aí cada vez mais bonito. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!